Muito bem, continuando aqui, ó, super chat, muito obrigado, Gabriel Henrique fala, como foi fazer senhorita Eiffel em Drake e Josh? Caraca! Ela odiava o Drake e era professora dos dois. Gente, era muito bom, era muito bom, muito bom, que professora doida, cara, e ela olhava para um, desdenhava completamente e o outro ela se derretia, gente, era muito engraçado, que mulher louca, eu aprendi muito, porque ela era difícil de dublar, ela tinha umas dinâmicas assim, ela era intensa, né, e aí de repente ela chega na sala de aula, tem um carro na sala de aula num desepisódio. Que doideira, eu não lembro. Era muito boa a série. Eu lembro do nome, mas acho que eu não cheguei a ver muito. Eu acho que era Felipe Grinan e o Peterson. Cara, e a Luísa Palomanes fazendo A Irmãzinha, que virou iCarly, a atriz do iCarly. Gente, era sensacional a série, era muito boa. E eles estavam assim, dando show, e a professora era muito engraçada, era muito engraçada. Ou seja, você se fazia, né? Adoro, adoro dublar essas personagens descompensadas. Teve uma fase que só estavam me chamando para dublar gente louca. Gente, me descobriram na dublagem. Será que eles me escalaram pela minha analista? Se a minha analista está ligando para a Herbert, olha, vai falar dos personagens assim, 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 porque vai dar bom. É assim, 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 assim. E aí